Olá, bem-vindo a todos ao curso de Sistemas Gráficos 3D, com o tema AI Graphics. Então, para situar a aula de hoje, nós estamos exatamente começando essa parte de discutir redes neurais para cenas 3D, para 3D Deep Learning. E, na aula passada, nós falamos, demos uma visão geral das redes neurais para cenas 3D e também das outras coisas que a gente vai usar para 3D Deep Learning no curso, como o Difference for Render. E agora, a partir da aula de hoje, eu vou falar das redes específicas para cada representação. Então, na aula de hoje, eu vou falar das redes para descrições contínuas de objetos implícitos. E aí, na próxima semana, eu vou falar de representações discretas, redes para pontos e redes para malhas. E depois a gente vai entrar exatamente em visualização, para chegar em Difference for Render. E aí, a gente termina o curso com aplicações e tópicos avançados. Então, voltando aqui, vou passar já para os slides, para a gente começar. Então, como eu falei, a gente vai falar de representações contínuas para objetos 3D, dados por funções implícitas. Então, redes neurais para representar objetos implícitos, Deep Implicit Representation. Então, o que é isso? Na verdade, a gente tem uma forma 3D, que é um objeto tridimensional sólido. E a gente está interessado na superfície, quer dizer, na fronteira desse sólido tridimensional. Então, isso é importante, porque nota que, diferente das outras representações que a gente vai falar, quer dizer, a função implícita, a gente já conversou sobre isso quando eu falei de modelagem, ela divide o espaço. Então, ela tem, de maneira implícita, que é uma região do espaço tridimensional. Então, não é uma superfície com bordo. Ela, na verdade, pode ser ou uma superfície sem bordo, que se estende para o infinito, então ela divide o espaço, ou é uma superfície compacta, que não tem bordo e é um objeto sólido. E, no caso aqui, nós vamos concentrar nessa segunda versão aqui, que é exatamente uma função que ela divide o espaço e é uma superfície compacta, que é a fronteira desse sólido. Embora você possa ter, como até está sugerido aqui, coisas que se estendem para o infinito, e aí você pega um pedaço aqui e você vai ter, dentro da região que você estiver analisando, uma superfície. Mas, no caso, nesse exemplo aqui, isso aqui seria a parte, por exemplo, de dentro, isso aqui seria a parte de fora. E aqui, em relação a esse exemplo do Bani, você está vendo aqui que tem claramente o que é o interior e o exterior e a fronteira. Então, isso é uma característica da representação implícita e a outra, como a gente falou, é uma representação contínua. Então, o que eu vou falar na aula de hoje? Eu vou começar falando de conceitos básicos relacionados com modelos implícitos, pegando um pouco o que a gente discutiu na semana passada na parte de modelagem. E aí, depois, eu vou falar dos modelos de superfícies implícitas usando redes neurais. E vou complementar com isso como você pode extrair uma superfície, por exemplo, por uma malha poligonal, a partir de uma representação implícita. E vou falar como métodos tradicionais que são usados para isso podem ser estendidos para usar redes neurais. E aí, eu vou terminar falando de algumas aplicações, como completar formas. Exatamente essa característica, como a superfície implícita é uma descrição contínua e de objetos sólidos. Então, a gente pode, se você tem uma parte só da superfície, usar o modelo implícito para completar o objeto sólido. Então, é uma aplicação importante. Depois eu vou falar um pouco do estado da arte, porque essa área de 3D Deep Learning com modelos implícitos, ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos, principalmente a partir do ano passado. Começou uma revolução em 2019, que é o que a gente vai falar aqui na aula de hoje. E em 2020 teve muito avanço. Eu vou comentar um pouco sobre esses avanços que tiveram no ano passado, em 2020. Bem, então, começando, eu vou falar desses conceitos básicos relacionados com modelos implícitos, para dar uma noção intuitiva do que a gente vai fazer aqui. Então, a representação implícita é uma função que pode ser dada de várias maneiras. Então, em modelagem clássica, nós podemos ter essa função através, por exemplo, de uma expressão algébrica. Então, a gente viu que um primitivo, por exemplo, a esfera, você tem uma expressão algébrica que é uma função de distância. a partir, por exemplo, a esfera unitária centrada na origem, quer dizer, seria uma função que dá a distância de todos os pontos do espaço para a origem. Então, isso é uma representação implícita, e a gente está interessado aí na curva de nível zero. que tem, então, você pegar aquela equação, x² mais y² mais z² menos 1 igual a zero, isso aí é a equação dos pontos que distam uma unidade da origem. Então, isso aí a gente tem a função implícita em forma fechada. E tem outras maneiras de descrever a função implícita de maneira procedural, etc. O que aqui a gente vai estar interessado é criar uma função implícita a partir de dados. Então, em geral, o que a gente vai fazer é a função implícita vai interpolar dados que vão ser fornecidos. ou ela vai inferir isso a partir, por exemplo, de amostragens, usando imagens, usando raios, que vão estar relacionados com pontos no espaço. Então, a ideia é que, dado um conjunto de pontos para os quais eles estão na superfície implícita, então o valor dessa função vai ser igual a zero, é a curva de nível zero, A gente quer definir uma função do espaço ambiente R3 nos reais, por exemplo, no conjunto 01, de maneira que você tem essa curva de nível que você consegue definir a classificação dos pontos do espaço como pertencendo ao interior, ao exterior ou à fronteira dessa região. Então, a ideia é essa, você vai ter esses pontos que estão na superfície, que têm valor zero, pontos como esses aqui, e aí você vai ter pontos que estão no interior, que têm um valor positivo, e pontos que estão no exterior têm valor negativo. Isso é arbitrário, você poderia até inverter, dizer que os pontos que estão no interior têm valor negativo ou positivo, é simplesmente uma questão de você definir a orientação em relação ao sinal da função. Mas o importante é que ela divide o espaço em duas partes, e a superfície que a gente está interessado é a fronteira que é dada por essa função, que é pela curva de nível zero. Então, o que a gente realmente está interessado a partir dessa função, quer dizer, além da classificação, é extrair esse conjunto de nível zero, ou a curva de nível zero, para os quais é a superfície que todos os pontos correspondem ao valor zero da função, e isso é uma coisa contínua. Embora a gente tenha dado pontos que são pontos discretos, na hora que a gente constrói essa função implícita, como é a função contínua, a superfície vai interpolar esses pontos, e dependendo de como a gente vai fazer, essa interpolação vai ser mais ou menos suave, etc. Então, isso é a característica da descrição implícita, a gente falou um pouco sobre isso na parte de modelagem aqui, eu estou dando a intuição dos aspectos mais importantes que a gente vai usar no resto da aula de hoje. Como eu falei, quer dizer, é importante também você, dada a representação implícita, ela não dá a superfície diretamente, ela dá a superfície indiretamente, na verdade, como a imagem inversa, de um valor regular, que a gente está assumindo que é o valor zero, e daí a gente tem indiretamente a superfície, mas se a gente quiser extrair a superfície diretamente, tem uma representação explícita, não implícita. Então, você tem várias técnicas para fazer isso, a técnica mais conhecida e mais usada é o chamado Marching Cubes, porque ele explora o fato de que a descrição implícita é uma descrição extrínseca, então, se você... E ela tem exatamente essa característica, que ela divide o espaço, então, se você for mostrar o valor da função em pontos do espaço, você está classificando esses pontos. E aí, por continuidade, exatamente, tem em matemática o teorema da função implícita assumindo continuidade, se você tem uma função qualquer, contínua, e aí você tem um ponto aqui que o valor é negativo e um ponto que o valor é positivo, em algum ponto intermediário aqui, você vai ter o valor zero. Então, é exatamente essa estratégia que o método de Marching Cubes usa. Quer dizer, você divide o espaço, vou fazer aqui para uma coisa 2D, então, você vai dividindo e aí supõe, por exemplo, que esse valor aqui é um valor positivo. negativo, né? Aqui é um valor positivo, né? Mas, por exemplo, aqui pode ser um valor negativo, né? E aí, imagina que aqui também é um valor positivo, né? Então, por continuidade, nesse espaço aqui, a superfície vai ser... Todos os valores vão ser positivos, né? E aqui também, todos os valores vão ser positivos. Só que, como ela troca de sinal entre esse ponto e esse ponto aqui, e entre esse ponto e esse ponto, em algum ponto intermediário aqui, vai ter o valor zero, né? E a gente supõe que exatamente nesse ponto vai passar aqui uma superfície. Obviamente, isso que eu estou falando, como a gente está fazendo a amostragem, poderia acontecer que eu tivesse um pedacinho da superfície que entrasse e saísse aqui e a gente não pegou um ponto aqui que tem valor negativo, né? Então, esse algoritmo do Marching Cubes, ele tem várias suposições, né? Que você subdivide o espaço, né? Com uma granularidade suficiente para pegar todos os detalhes do seu objeto, né? E não só isso, quer dizer, ele vai fazer uma aproximação que é linear por partes, né? Então, na verdade, aqui eu desenhei uma coisa curva, né? Mas o algoritmo do Marching Cubes, ele vai supor que aqui você tem uma coisa reta, né? E daí você conseguiria aqui, por exemplo, nesse caso, montar uma linha poligonal que tem pedaços retos, né? Dentro de cada célula dessas, né? E esse é o algoritmo do Marching Cubes só como um comentário, né? Isso é uma coisa até folclórica, né? É o artigo mais citado na área de computação gráfica, porque ele foi proposto, né? Exatamente para aplicações ligadas com dados volumétricos e imagens médicas, né? Já há bastante tempo. E ele é um algoritmo muito simples, né? De você implementar e, na prática, converter dados volumétricos, né? Seja uma superfície implícita ou outro tipo de dado volumétrico para uma malha poligonal, né? E, então, assim, e teve muitos trabalhos na sequência, né? Então, esse é o paper que foi publicado no SIGRAPH sobre o Marching Cubes é o paper mais citado da área de computação gráfica. E teve, depois disso, né? Na sequência, teve curso sobre isso, uma função de papers melhorando esses métodos, né? Inclusive, uma das pessoas que trabalhou nisso, né? Foi o Tomás Levinère, né? Que foi colaborador do SIGRAPH e foi professor da PUC, né? Inclusive, o método dele, né? Que é uma extensão do Marching Cubes, é um método que é muito usado em projetos, né? De deep learning, né? Que usam a representação implícita, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda na aula de hoje. Bem, então, como eu falei, quer dizer, esse algoritmo do Marching Cubes, ele é muito simples, muito intuitivo, porque é baseado exatamente naquela noção que eu falei, quer dizer, se você tem, né? Esses pontos aqui, né? Quer dizer, a gente está marcando aqui pontos que teriam o valor, por exemplo, positivo, e os outros pontos que não estão marcados seriam valores negativos, né? Então, você tem essas células que são cubinhos, né? Que você dividiu o espaço, né? E, na verdade, se você for olhar a combinatória de todos os possíveis valores positivos e negativos nos seis versos dessa célula, desse cubo, né? Nos oito versos, desculpe, desse cubo, né? Você vai ter, na verdade, 256 casos, né? Que exatamente seria essa combinatória, né? Dois elevado a oito, né? Porque tem os oito versos, né? Só que, como os sinais têm uma simetria, né? Então, na verdade, você tem quinze casos, né? Considerando as simetrias. Então, você precisa só analisar esses quinze casos, mas, como eu falei, o algoritmo é muito simples e, baseado só nessas regras simples, você pode conseguir muitos resultados, mas ainda tem muito espaço para melhorar esse algoritmo, né? Então, isso é dado por uma série de outras detalhes e outras questões, inclusive teóricas, né? Associadas com o método. Quer dizer, se você assumir só essa parte, né? Esses casos que estão mostrados aqui e for analisar cada caso, você vai ver que tem casos que são ambíguos, né? Por quê? Porque, como eu falei, você tem a superfície implícita, na verdade, ela é a fronteira de uma função que divide o espaço. Mas, quando você tem casos como esses aqui, que estão marcados aqui, quer dizer, você tem duas folhas da superfície ou mais, né? E essas folhas, elas poderiam, na verdade, estar sendo conectadas com o resto da superfície de duas formas diferentes. Então, se você assumir algumas outras coisas, você resolve essas ambiguidades. Então, exatamente, para resolver essas ambiguidades, você vai fazer essa subamostragem. Então, por exemplo, se você amostrar um ponto no centro do cubo ou nas faces do cubo, você consegue resolver essas ambiguidades. E tem várias maneiras de fazer isso, né? E isso deu uma sequência de trabalhos, né? Melhorando esse algoritmo, né? E, depois disso, essa área se consolidou, né? Vocês podem procurar na literatura, tem muitos trabalhos, inclusive esse trabalho do Thomas Levinet, né? Que, assim, foi um dos trabalhos que apareceu já quando essa área estava madura e ele fez alguns grandes avanços e depois disso teve pouca coisa que aconteceu, né? Uma outra coisa que eu queria falar é aproveitar e fazer uma ligação com o que eu falei de estruturas de malha, né? Que eu disse que nas estruturas de malhas você tem malhas simpliciais, né? De triângulos e malhas de quadriláteros, né? E, na verdade, se você for pensar em curvas implícitas, né? Quer dizer, seriam curvas do plano, né? Então, você pode pensar que você pode, até naquele exemplo que eu dei, você divide o plano usando o reticulado, né? E vai aplicar essas regras. Aqui, inclusive, no plano tem menos casos, tem quatro versos, né? E você olhar a combinatória aqui vai ser análogo a essa situação em 3D, né? E você vai ter exatamente essas situações, né? Porque você pode ter uma situação como essa, né? Ou você pode ter uma situação como essa aqui, né? E assim por diante, né? E aqui também você vai ter ambiguidade. Mas, se você imaginar que você, na verdade, vai dividir o plano por triângulos, né? Então, aí você não tem ambiguidade. Você está usando uma estrutura simplicial, né? Então, você tem, assim, se você tem aqui um valor aqui positivo, né? Um valor positivo aqui e um valor negativo aqui, né? Quer dizer, obviamente, você vai ter uma superfície que vai cortar em algum ponto aqui, algum ponto aqui, né? E vai ter esse segmento, né? Se por acaso, né? Um outro vértice desses aqui, né? Do triângulo for positivo ou negativo, vai ser a mesma situação, né? Então, você sempre vai ter uma situação simples que não tem essa ambiguidade, né? E, de fato, quer dizer, você poderia, né? Em vez de usar o marching cubes, né? Você usar, na realidade, tetraedros, né? Então, em vez de você ter cubos, você teria tetraedros, você teria essencialmente fazer o seguinte, você tem na... a sua célula é um cubo, né? E aí, um jeito de você criar os tetraedros, né? Seria pegar a diagonal, né? Por exemplo, pegar essa diagonal aqui que liga esse vértice, né? A esse vértice aqui, né? Dois vértices opostos e aí você vai, né? Dividir as faces, né? E aí você tem, na realidade, tetraedros, né? E com isso, se você aplicaria a versão 3D daquele exemplo que eu dei em 2D com, fazendo uma triangulação, né? De um... do plano, né? A partir de um reticulado retangular, né? Por que que esse método simplicial não é tão usado? porque exatamente ele envolve esse... que a gente chama de curse of dimensionality, né? Porque se em 2D quando você tem um quadrilátero e triangula, você vai ter dois triângulos, né? Mas quando você pega um cubo e divide em tetraedros, você vai ter vários tetraedros. Fica como dever de casa para vocês calcular quantos tetraedros teria, né? E em geral, quando você tem dados volumétricos, é natural você dividir os dados, né? usando uma estrutura regular de quadriláteros, né? É muito mais fácil fazer isso, né? E como o algoritmo é simples, né? Uma vez que você... Do Marching Cubes, né? Uma vez que você resolve essas ambiguidades, né? Você tem um método que é eficiente, é rápido, né? E você lida com a ambiguidade e com outras questões, né? dependendo de se a aplicação precisa disso ou não, né? Então, o Marching Cubes, ele é muito usado, né? É ligado com aplicações que envolvem representação volumétrica e modelos implícitos e, ao mesmo tempo, né? Ele também é muito usado, né? Em 3D Deep Learning nas representações de redes neurais implícitas, né? A gente vai ver isso mais para frente, né? Agora, a outra questão é se a gente não quer construir a superfície diretamente, uma das coisas que, inclusive, uma tendência recente é você fica com a sua representação implícita, que é uma função do espaço ambiente e, se você quiser visualizar, você vai fazer um outro tipo de amostragem ali, quer dizer, você vai, na verdade, usar a função implícita para o que ela tem de bom, que é exatamente você poder fazer traçado de raios com ela, né? Então, a superfície implícita é muito boa, funções implícitas a gente já viu, né? Para você, por exemplo, trabalhar com modelos de geometria sólida, Constructive Solid Geometry, com uma álgebra de conjunto de pontos, combinando funções implícitas, e, para visualizar, é natural você usar a representação implícita. De fato, até, assim, não é muito claro como você faz traçado de raios sem usar a representação implícita, porque você tem que calcular a interseção de um raio com uma superfície, né? E, mesmo que você tenha uma malha poligonal, por exemplo, você vai ter que, na verdade, calcular a interseção do raio com o plano suporte daquele triângulo, por exemplo, de cada polígono da malha, né? E a superfície implícita é muito fácil de você fazer isso, né? Porque, essencialmente, você vai imaginar, por exemplo, que você tem um raio, tem uma representação paramétrica do raio, né? Então, o raio tem a sua origem, né? E tem uma direção, né? Então, o ponto O aqui e uma direção D, né? E os pontos ao longo desse raio vão ser correspondentes a você andar aqui ao longo do raio, né? E num certo ponto com valor T, né? É a representação desse ponto ao longo do raio, né? E se você pegar, né? É a representação do raio e substituir ela na função implícita, né? O que você vai ter é uma função para a qual você quer calcular esse T que corresponde ao valor zero da função. Então, é uma equação que você quer calcular raízes, né? reais, né? E a raiz, o parâmetro é exatamente a interseção para qual o valor é o valor zero, né? Então, é muito simples de fazer isso, né? Um bom exercício é você pegar, por exemplo, a equação da esfera, né? E substitui para cada ponto ali, né? A representação paramétrica do raio. E aí, isso vai dar uma equação, né? Em T, né? E aí, é exatamente com essa equação em T, você resolvendo ela, né? Achando a raiz, né? Você tem o T que corresponde à interseção do raio com a superfície, né? E para visualização, normalmente, além de você calcular esse ponto aqui, né? Você vai querer também calcular o valor normal, né? Da normal da superfície nesse ponto, né? Porque você vai querer usar a normal para fazer visualização, né? Calcular a iluminação e outras coisas, porque com a normal você tem o plano tangente da superfície e daí você vai ter o hemisfério de iluminação, que é o que a gente vai ver mais na frente para você calcular o espalhamento da luz, a reflexão, né? Usando o método de traçado de raios, né? Então, também, assim, atualmente, uma das pesquisas importantes nessa área é usar traçado de raios para superfícies implícitas dadas por redes neurais, né? Eu vou falar isso também no final da aula, das tendências de pesquisa sobre isso, né? Bom, então, depois dessa introdução, né? Falando de conceitos básicos, eu queria falar exatamente das superfícies implícitas representadas por redes neurais, ou seja, as deep implicit surfaces, né? Redes neurais profundas. Então, essencialmente, como é que muda em relação a esses conceitos básicos quando a gente coloca, né? Uma função implícita representada por uma rede neural? Bem, na verdade, a rede é a função, né? Então, aqui, né? Nós temos uma rede, a gente pode imaginá-la como uma caixa preta, né? Então, nessa caixa preta vão entrar, né? Então, a gente tem uma função, né? F, né? De R3, né? Em R, né? Então, essa rede neural, ela vai implementar essa função F, né? Só que, em vez da gente construir essa função usando uma descrição algébrica, por exemplo, em forma fechada ou algum tipo de algoritmo, né? A gente vai construir uma rede que vai, a partir de dados de entrada, né? Aprender essa função, né? Que vai interpolar, né? A curva de nível zero, né? Então, essencialmente, quando você faz a avaliação, você vai simplesmente entrar com pontos, né? X, Y, Z, né? E a rede vai sair com o valor V aqui, né? Isso na inferência. Mas só que, quando você vai fazer o treinamento, o que você precisa fazer é, na realidade, você vai dar pares, né? De pontos, X, Y, Z e valores, né? E aí, a rede, ela vai ter que calcular uma função que para esse ponto X, Y, Z corresponde a esse valor V para todos os pontos que forem dados. Então, isso é o treinamento. Uma vez que ela treinou, você tem os pesos da rede treinada e aí você faz a inferência e daí ela vai te dar os valores, né? Que você aprendeu, né? Nesse processo. Tem uma questão importante aí é que, de uma certa maneira, você pode encarar a rede neural que está representando a função implícita, né? Ou como uma rede que está aprendendo essa função, né? Ou como uma rede que está fazendo uma espécie de regressão, né? Porque você imagina que a rede, ela tem implicitamente um modelo ali, né? E você está fazendo algum ajuste desse modelo aos pontos. Quer dizer, eu estou falando isso no seguinte sentido, né? Imagina, por exemplo, que você tem, né? Um conjunto de pontos, né? E... O seu modelo na sua rede, né? Quer dizer, é, na realidade, ajustar uma função linear, né? Uma reta aqui, né? Então, esses pontos, eles não estão exatamente numa reta porque a amostragem teve ruído, né? Mas você pode imaginar que tem a melhor reta que aproxima aqui, né? Esses pontos, quer dizer, a reta para qual, né? A distância do ponto. A reta é a menor possível, né? No sentido, né? De mínimos quadrados, né? Então, de uma certa maneira, isso é um outro dado importante, porque, assim, o modelo implícito, ele pode regularizar os dados, pensando nessa ideia, né? De regressão, né? E dependendo de como é que você constrói a rede, né? A maneira como ela lida com isso vai ser diferente dependendo da arquitetura da rede, né? E, por outro lado, a gente pode generalizar, eu vou falar isso um pouco mais para frente, né? Imaginando que, na verdade, ela não está simplesmente fazendo regressão de uma única forma, mas, na verdade, ela está aprendendo uma família, né? De superfícies, né? E ela vai saber discriminar entre elementos dessa família. Aí, obviamente, você precisa dar mais informações, além só dos pontos e valores, eu vou falar sobre isso mais para frente, né? E aí, como eu falei, normalmente, né? Você vai explorar o fato, né? De que a descrição implícita, ela é extrínseca, né? Ela é dada no espaço ambiente, para, por exemplo, né? Incorporar a extração de superfície usando o método como o método Marching Cube, né? Que está ilustrado aqui, né? E a outra coisa, exatamente, essa questão de subdividir o espaço, a gente pode explorar muito estruturas, né? De multiscala e multiresolução, né? Que é outra coisa, também, que é natural de explorar com a descrição implícita, né? Então, assim, lembrando que a gente falou, né? De modelos implícitos, De uma certa maneira, a função implícita, ela pode estar representando a função característica de uma forma, né? Então, essa função, na verdade, ela pode ser ou uma função de R3, né? Em R, né? Ou uma função de R3 no conjunto 01, porque aqui seria exatamente a função indicadora, quer dizer, para todos os pontos que têm valor zero, são os pontos fora da superfície, os pontos que têm valor um, são os pontos dentro da superfície. E a gente está interessado, né? em pegar a fronteira que separa esses pontos, né? Então, se eu imaginar que a partir dessa tipo de classificação eu vou ter uma função que pode ter uma região grande que é zero e uma região grande que é um, né? Eu vou ter uma faixa aqui que é uma vizinhança tubular que ela vai transicionar entre zero e um, né? E aí eu posso pegar o meio dessa faixa que exatamente seria correspondente a um meio, né? Essa curva de nível aqui, né? Que seria a superfície que eu quero extrair aqui, né? Então, esse é o jeito mais simples, né? Que a gente diz que a função implícita é uma occupancy function, né? Ela vai dizer quais são os pontos ou regiões do espaço que é ocupada pela superfície que é não ocupada, né? Agora, do jeito como nós falamos, né? Quer dizer, na realidade, a gente está interessado nessa função, né? Que é uma função que ela é de R3, em R, né? E ela dá mais informações além só da ocupação, e aí a gente pode pegar qualquer conjunto de nível, né? E dizer que esse conjunto de nível é a função e essa função, né? Dependendo de como a gente constrói, ela pode ter outras propriedades interessantes, por exemplo, eu posso dizer que essa função na realidade é uma função de distância com sinal, quer dizer, porque é uma função de distância com sinal para pontos, né? Qualquer ponto do espaço vai dar distância desse ponto à superfície, né? Só que é os pontos que estão no interior vão ter, por exemplo, sinal negativo e os pontos que estão no exterior ter sinal positivo, né? Então, nota que aí tem uma coisa muito interessante porque é assim, você tem uma coisa contínua, A superfície que está aqui no valor zero, né? Mas a função ela vai de maneira suave, né? Continuamente de um valor real positivo para um valor real negativo, né? E não só isso, se a função é dada dessa forma, a gente pode criar, na verdade, a gente, além de ter, por exemplo, a vivência tubular, né? de uma maneira explícita, a gente pode construir, né? Superfícies paralelas, né? Com distâncias diferentes, né? Então, a distância 1, distância 2, a superfície, né? Isso dá para fazer uma série de coisas em modelagem e, além disso, né? Ela permite você tratar interferências, né? Entre objetos, né? Porque você vai poder avaliar essa função e saber a distância, né? Saber, por exemplo, penetração, se você tem, por exemplo, alguma coisa, assim, que cruzou a superfície, né? Você amostra aqui, amostra aqui, se o valor for diferente, é porque ela penetrou a superfície, né? Obviamente, tudo isso tem que ter cuidado com a amostragem, porque, por exemplo, eu poderia ter um objeto aqui, se eu avaliar aqui e aqui, os dois valores são com o mesmo sinal, mas tem um ponto aqui com um sinal diferente, né? Então, toda essa questão de amostragem, ela aparece muito quando você está lidando com representações implícitas, você sente o contínuo, discreto, a amostragem, etc. Mas é muito poderoso, né? E não só isso, como eu falei, ela é excelente para você fazer traçado de raios, né? E, além disso, quer dizer, ela permite explorar essa estrutura de escala, né? E não só, quer dizer, você subdividir o espaço, como a gente fez aqui, mas você vai subdividindo, né? E aí, com isso, você tem maneiras de extrair coisas com multiresolução, né? Porque, se você subdivide mais, você vai ter uma malha mais fina com mais detalhes, subdivide menos, vai ter uma malha mais grosseira com menos detalhes, né? Mas, para isso, você tem que, assim, ter um método, né? Como o algoritmo de Marching Cubes, né? E, assim, o algoritmo de Marching Cubes original, ele supõe um reticulado uniforme e regular sem você usar subdivisão, né? Mas, se você tem outras propriedades, por exemplo, né? O Luiz Henrique, que é pesquisador do Laboratório Visgráfico, desenvolveu vários métodos aonde você usa, por exemplo, a aritmética intervalar, né? Que garante, por exemplo, que, dado, por exemplo, uma função, no caso, a função implícita, não tem, ela não te dá o valor da função, ela dá um intervalo, né? Então, se você usa esse método, inclusive, o Luiz Henrique tem trabalho sobre isso, você pode garantir que essa célula aqui não tem o valor zero da função, porque o método intervalar te garante isso. Então, você consegue pegar uma região, né? E aí, você vai subdividindo, né? Simplesmente, se você tiver o intervalo da função que contém o zero, né? E aí, você consegue fazer coisas adaptativas e tal. Então, tem muita coisa que dá para fazer de modelagem implícita, né? E fica mais poderosa quando você começa a usar redes neurais e isso faz parte da pesquisa recente nessa área que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Então, para colocar concretamente, eu queria descrever as arquiteturas de redes neurais para funções implícitas que vocês vão ver são arquiteturas, em geral, bem diferentes das arquiteturas que a gente discutiu no começo do curso, né? Para imagens, por exemplo, que usam convolução e tal. Então, essencialmente, quer dizer, como eu falei, você pode ter o caso mais simples, né? Que você dá os valores no espaço, né? E diz se eles estão dentro ou fora da superfície, né? Nota que aqui, nesse caso, você não está dando os pontos na superfície, está dando pontos que estão dentro ou que estão fora, né? E aí, nesse caso, você vai inferir isso como se fosse um problema de classificação, né? Quer dizer, você vai... Porque como a superfície implícita classifica os pontos do espaço, né? E redes neurais são muito boas para fazer classificação, né? E a rede, ela pode ter, exatamente, em geral, tem, né? implícito ali um modelo que é não linear, né? A rede tem, né? Exatamente, aquelas funções de ativação não lineares, implica que aquela função vai ser um classificador não linear, né? Então, o que você aprende aqui, se você dá as posições, né? E os valores, Zero ou um, se está dentro ou fora, ela vai aprender, né? é uma fronteira de decisão que vai dizer, né? É classificar os pontos do espaço entre dentro e fora, né? Então, isso aqui é um exemplo, né? Exatamente, que vem dessa Ocupance Network, né? Que, na verdade, ele só dá pontos dentro e fora da superfície, né? E, obviamente, para ter mais precisão perto da superfície, ele vai dar mais pontos aqui quando chega perto da superfície, né? e menos pontos mais para fora, né? E aí, ela vai fazer esse classificador, né? Com uma boa precisão, né? Isso para aprender uma única forma. Você pode, além disso, se você tem outras informações, condicionar a rede, né? Então, você pode ter, por exemplo, uma imagem, né? Dessa, desse sofá, né? E ter pontos, né? que correspondem ao exterior, né? E daí você treinar a rede para levar em conta uma imagem, por exemplo, ou levar em conta um código latente de algum tipo, né? E aí você, na verdade, não aprende só uma forma, mas família de formas ou uma forma condicionada a uma certa propriedade que você está interessado numa aplicação, né? E aí, quer dizer, por que que a função implícita ela é muito boa, né? É exatamente por isso que a gente falou, quer dizer, você pode, na verdade, a partir de dados, né? Criar uma representação contínua, né? E não só isso, quer dizer, a gente tem, na verdade, a função implícita ela consegue representar qualquer tipo de região com qualquer topologia, com uma topologia arbitrária, né? E a gente tem esse controle da resolução, né? E, além disso, assim, se você for pensar na representação, né? A representação é a rede, quer dizer, na realidade, a representação, aqui a gente está indicando, quer dizer, essa F de teta, teta são os pesos da rede, né? Então, tudo que tem que guardar são os pesos, né? São valores escalares dessa rede, conhecendo, obviamente, a arquitetura da rede, né? E, com isso, você tem uma porção de vantagens comparadas com as outras redes que a gente vai ver na próxima semana, Que é redes para pontos, redes para malhas, né? Onde você tem que representar explicitamente a superfície, à medida que você vai aumentando a complexidade, né? Assim, o tamanho da rede, os dados vão ficando mais complexos, né? Então, assim, como eu falei, né? As primeiras redes, né? Para modelos 3D, né? Foram as redes volumétricas, né? Que tem até uma relação com as superfícies implícitas, mas são discretas, né? A gente já falou sobre isso aqui quando eu falei de imagens, né? Depois você teve as redes para pontos e as redes para malhas, né? E, assim, as redes para modelos implícitos foram praticamente as últimas a serem incorporadas no estado da arte de 3D learning, né? Em particular, o ano de 2019 foi um ano realmente marcante porque apareceram quatro papers mais ou menos simultaneamente, né? E contemplando tudo o que a gente falou agora, quer dizer, esse primeiro paper, que é o Ocupance Networks, exatamente, ele representava uma função característica, né? Como eu falei antes, né? Esse e-paper de IPSDF, né? O nome já diz, quer dizer, é uma função de distância com sinal, né? E esses dois aqui são funções de distância, não necessariamente de distância, né? Quer dizer, são funções que não é uma função implícita, que não é uma função indicadora, mas que não necessariamente é uma função de distância, né? E eles, na verdade, propõem representações implícitas por reginais com grandes diferenças, né? Que cobre um espectro grande de possibilidades. Então, eu vou descrever a arquitetura de cada uma dessas redes aqui de maneira, assim, geral, né? Então, a Ocupance Networks, ela tem uma coisa muito interessante que ela é dada, né? por duas partes, né? É uma primeira parte, que é esse Task Encoder, né? Que é essa parte de cima aqui, né? E a segunda parte é uma rede que você tem uma sequência, no caso aqui, cinco, né? blocos, né? Que são do tipo ResNet, né? Só que não são blocos com convolução, né? São blocos de rede com uma arquitetura conectada, né? Mas tem a Skip Connection aqui, né? Então, isso aqui seria um bloco, né? E o que é interessante nessa rede? É o seguinte, que a entrada dela não precisa ser só pontos, né? Ela pode ter pontos, pode ter imagem, pode ter uma malha, né? Só que, além disso, você entra com as amostras no espaço ambiente e o valor, né? E aí, esse Task Encoder é uma rede que vai criar um código latente, esse C aqui, que vai condicionar a rede, né? Para esses dados aqui, que pode ser de uma imagem, de pontos ou de uma malha, e aí, né? Quer dizer, isso aqui é agregado na rede de RedNet, né? Para você poder considerar junto, né? Esses dados aqui com esse código latente com esses pesos, né? E aí, no final, você vai ter a saída aqui e, no caso, exatamente, é uma saída binária, né? Valor 0,1, né? Porque é o, exatamente, o Occupance Network, né? Então, assim, a Occupance Network foi a primeira, assim, o primeiro trabalho de pesquisa, né? que é propôs fazer uma representação de superfícies implícitas usando redes neurais, né? Aí, depois, você tem essa aqui que é o Learning Implicit Fields, né? que é parecido com a Occupance Network, só que ela não tem aquele codificador especial, mas ela tem, é um feature vector, né? E ela já faz essa concatenação direta e ela não usa a ResNet. Então, ela entra com as coordenadas dos pontos e entra com um feature vector que é um vetor de 128 valores, né? E aí, ela tem essas redes totalmente conectadas, né? E vai classificar entre 0 e 1 aqui, né? E um detalhe, quer dizer, que ela usa, né? Nessas camadas intermediárias, é o Leak Relu, que eu não falei aqui, que você tem, né? O Relu é uma função que é assim, né? O Leak Relu é uma função, quer dizer, aqui é o eixo, né? X, aqui é o eixo e o eixo, e aqui é 0 e aqui ela vai subindo, né? É, máxima entre 0 e X, né? O Leak Relu, ele faz uma coisa assim, é essa parte aqui, ela vai um pouco negativa, né? E aqui vem assim, então, é... e também essa última camada aqui, a função de ativação é um sigmoide, né? Exatamente para poder fazer aquela classificação entre 0 e 1, né? E aí ele trunca ali, né? Ou pode usar o próprio sigmoide para exatamente fazer aquela eficiência tubular ele suave, né? E aqui tem uma comparação entre a Ocupance Networks e o Implicit Field. Você vê que os resultados são muito parecidos, né? É... A questão aqui, né? É que ele mostra, né? Exatamente, é... redes que são é... para pontos, redes que são para malhas, Redes que são volumétricas, né? E compara com essa. Então, aqui, está vendo? É... Esses... Aqui são os dados de entrada, né? É... É o ground truth, vamos dizer assim, né? É... E aqui são o resultado usando é... Redes volumétricas, Que a gente falou aqui já é... No curso, né? É... Redes para pontos que a gente vai falar na terça-feira, redes para malha que a gente vai falar na próxima quinta-feira. Esse Atlas Net é aquela rede que eu falei de superfícies, né? É... E... Aqui você tem né? A... A... A rede que é dada pela Ocupance Network e se olhar no detalhe aqui, talvez não dê para vocês verem, né? Mas é... Os resultados mais suaves são da Ocupance Network. E aqui também ele está mostrando alguns exemplos, né? E você vê que... É... E aqui, inclusive, ele está variando o código latente, né? Aquele código latente, né? E ele consegue aprender famílias, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? É... E você vê que é bem suave, né? É... E agora eu queria falar do DPSDF exatamente porque o DPSDF foi a primeira que propôs essa questão de aprender famílias, né? De uma maneira diferente, né? Então, você pode, com o DPSDF, né? Ter... Ou uma rede simples que simplesmente vai aprender uma única forma, né? Então, você entra com os valores, né? Dos pontos, quer dizer, com as posições amostrais, né? E os valores, treina e depois você dá, né? Uma amostra e ela vai te dar o valor só para aquela forma que você treinou correspondente àqueles pontos amostrais, né? Da função, né? Mas você pode fazer uma coisa também que é você aprender uma família de formas, então, você vai dar pontos correspondentes a vários elementos daquela família, né? E associar cada elemento da família a um código latente, né? Que vai ter que ser aprendido pela rede, né? E aí você tem uma variedade, né? Que seria exatamente a variedade de distribuição espectral dessa família de formas, né? A distribuição de probabilidade dessa família de formas, desculpe, e com isso você está fazendo o manifold learning, Quer dizer, está aprendendo um espaço, uma distribuição que representa uma certa família de formas que você treinou nos dados e o código latente é uma maneira de você amostrar dessa distribuição de probabilidade, né? E você pode, se tiver um trabalho maior, Você, por exemplo, associar esse código com uma espécie de sistema de coordenadas nesse espaço da distribuição de probabilidade. e ele propôs um negócio que é um pouco diferente, que é o seguinte, a gente já falou aqui, né? De usar autoencoders, né? Para representar, né? Assim, na verdade, criar, né? Uma representação, né? Se você tem um variation autoencoder, você está aprendendo uma distribuição de probabilidade, né? E você pode, né? Depois, amostrar usando códigos latentes, né? Essa distribuição, né? Então, você tem um valor que você quer passar por esse bottleneck aqui, né? A rede vai aprender através dos seus pesos, né? Essa variedade, né? Da distribuição de probabilidade e para cada exemplo que você vai dar vai corresponder a um código latente e daí você depois você pode descartar essa parte aqui e aí você dá valores aqui de códigos arbitrários e cada código vai mostrar os pesos de alguma maneira, né? Mas, assim, o que é os autores desse artigo falaram o seguinte, tem um jeito diferente de você aprender, né? Essa distribuição, né? Sem usar o autoencoder, até porque esse método de usar o autoencoder, ele é muito mais adaptado para dados que são intrínsecos, não extrínsecos, né? então, com dados extrínsecos, né? Como a representação implícita, é mais interessante usar o que ele chamou de autodecoder, né? Então, você vai treinar os códigos latentes, né? Numa rede que só tem a parte de decoder, né? E isso foi uma das coisas que eles desenvolveram nesse método, então a ideia é que você vai dar os pontos correspondentes a várias formas, né? E você vai otimizar esses códigos latentes para cada forma, né? E aí você consegue aprender uma classe de formas, né? Então, você tem famílias, né? Que vai te dar naturalmente uma certa parametrização dependendo de como você colocou os dados, né? Então, esse exemplo aqui, né? Ele pegou só mesas, né? Então, assim, variando o código latente, você tem tipos diferentes de mesa, né? E aqui, você interpolando esses códigos latentes, né? Como a própria função implícita é suave, tanto, né? Quer dizer, como descrição, né? Uma função contínua, né? Quer dizer, essa variedade, né? Que representa a distribuição de probabilidade, ela também é um espaço que você pode, assim, amostrar continuamente, né? Então, você pode interpolar entre dois códigos latentes, por exemplo, entre dessa poltrona e dessa cadeira, e aí você tem um negócio que é muito natural, que ela vai se metamorfoseando, né? de uma maneira estrutural, Quer dizer, aqui os braços da poltrona vão mudando, depois eles desaparecem, né? E aí o encosto também vai mudando e até chegar no resultado final, né? E isso é uma coisa que vale para qualquer assim, família de superfícies, né? Você vê nos carros também tem a mesma propriedade e tal, e é uma coisa interessante para modelagem, né? você fazer essa, explorar esse fato, né? Condicionando, né? A reconstrução, né? Para essa família de formas, né? E aí você pode também fazer, nesse trabalho, quer dizer, você pode explorar redes que vão ter também estruturas de convolução condicionando para imagens, né? Então, essa, esse trabalho que chama Deep Level Set, o que ele faz? Ele tem, né? A representação volumétrica aqui, a representação volumétrica aqui, e aí você tem uma rede que é um autoencoder, né? Mas que ele é condicionado com imagens, né? Então, assim, você quer, né? Aprender esse código latente, né? Que pode ser de uma família de superfícies, que na realidade pode ser condicionado à imagem. Então, você tem uma rede de convolução aqui, né? Que vai gerar uma entrada aqui para esse, a partir desse código latente, né? Então, só para ficar claro aqui, aqui, né? Quer dizer, esse código latente, ele tem que obedecer duas restrições, uma, fazer com que a descrição volumétrica daqui seja a mesma, né? Porque é um autoencoder, né? Ele faz um bottleneck que está aprendendo a distribuição de probabilidade, mas também ele tem que obedecer a restrição que essa forma aqui seja ligada com essa imagem, né? Então, isso é uma maneira de depois, quando você quiser, né? Reconstruir, você tira a parte, né? Do encoder, né? E aí, você simplesmente dá a imagem, né? Gera o código latente e ela vai te dar a forma, né? Então, é uma outra variante aí que explora, né? Uma rede de convolução, né? 3D, como a gente viu aqui no curso, né? antes, né? E uma imagem que é também aquilo que eu falei, né? Você pode visualizar, se você tem um modelo, né? Pode ter um modelo, por exemplo, do shape net, né? Uma malha poligonal, tal, você vai amostrar pontos, né? Da função implícita correspondente a esse modelo, né? Na superfície, dentro e fora, criar um modelo volumétrico, né? E desenhar a imagem dele, né? Diversos pontos de vista. E aí, você treinando, você tem esse resultado e depois, você consegue, a partir de imagens, por exemplo, do Bunny, reconstruir o modelo do Bunny, né? De maneira implícita, né? Bem, e aí, isso aqui é um exemplo, né? Que, de como isso funciona, Quer dizer, você tem esse modelo, né? Que está escondido, depois que você treinou, você dá essas imagens, né? E aí, ele tem como, né? Criar a superfície implícita, né? E aqui, você pode discretizar, né? Isso, para extrair a superfície, até extrair uma descrição volumétrica, né? Aqui, você vê que é explorado com resoluções diferentes, né? na rede, né? Bom, então, esses aí são, assim, exemplos, né? De arquiteturas, de redes neurais, para representar superfícies implícitas, né? No final da aula, eu vou falar de outros, modelos, né? E outras arquiteturas de rede, que são o estado da arte, que foram trabalhos que apareceram em 2020, né? Mas, antes disso, eu queria falar de como adaptar o método de Marching Cubes, né? Para usar redes neurais, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, você vai, na realidade, ter um jeito de ter uma rede que vai aprender, né? A extração da superfície, né? Levando em conta os dados que você tem para construir uma rede neural, né? É implícita, né? Nessa linha que você tem, né? Um autoencoder, né? Então, você pode pensar, né? que você tem esse autoencoder, que o decoder vai gerar pontos, né? E a partir dos pontos, você vai ligar os pontos e você tem uma ou uma descrição por pontos ou uma malha, né? Explícita, né? Mas isso não é tão bom porque você vai ter que ter um jeito de fazer isso, né? Poderia até imaginar alguma coisa de subdivisão do espaço com o Marching Cubes, mas é um pouco complicado, né? Você pode usar o Marching Cubes diretamente, né? Tendo, como a gente viu, uma rede neural, né? Que vai reconstruir a superfície implícita e aí você usa o Marching Cubes e tem a sua poligonização aqui, né? Como a gente viu no começo da aula. Mas esse método que ele faz é, na realidade, ele usa uma rede para extrair a superfície diretamente. Então, ele meio que aproveita uma representação implícita para construir uma poligonização usando o Marching Cubes, aprendendo o Marching Cubes, né? Então, a ideia é essa aqui, quer dizer, se você, na verdade, assim, uma coisa que a gente vai falar quando falar de rendering, né? Para você poder fazer machine learning nessa linha, né? Usando redes neurais com aprendizado supervisionado, né? Ou até com aprendizado não supervisionado, né? você precisa ter uma rede que ela tem diferenciabilidade para você usar o método de aprendizado usando o gradiente descendente estocástico, né? Para otimizar sua função de perda, né? E aí, se você cria o algoritmo do Marching Cubes de uma maneira diferenciável, né? você consegue embutir o método do Marching Cubes assim, num esquema de aprendizagem de máquina usando redes neurais, né? E treinar diretamente, né? A rede, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, ele estende o Marching Cubes para ser uma estrutura diferenciável, né? E aí, você vai ter exatamente probabilidades, né? de pontos no espaço estarem dentro ou fora da superfície, né? E você vai ter assim, baseado nisso, né? O que seria, né? Assim, a distância da superfície a partir de um verso do reticulado, né? E aí, quando você define isso, você usa, você pode usar o backpropagation para otimizar as coisas dando o, assim, você vai ter ali, né? você vai aprender os valores da função implícita, né? A partir, né? De dados que você está treinando, né? e depois você aplica diretamente os dados e ele reconstrói a superfície, não é a rede, né? Quer dizer, a rede, ela está treinando, né? E os valores ali vão ser as probabilidades em cada verso do reticulado, né? E com isso você consegue dar o resultado diretamente, né? então agora só para a última, falar a última parte da aula, né? Falar dessa aplicação que eu mencionei no começo que é o 3D Shape Completion, quer dizer, você treina uma rede para representar uma função implícita, né? Correspondente a alguma forma e como ela é contínua, você depois pode dar pedaços dessa forma e a saída vai ser a função implícita geral, né? E daí você tem uma regularização, né? Então a ideia é assim, você ter, né? Em vez de ter um encoder decoder, você vai ter um encoder preditor, né? Que ele vai predizer a rede completa. Então o exemplo aqui, assim, imagina que você tem, né? dados aqui que são incompletos, né? Mas esses dados incompletos, você vai ter uma rede que vai classificar esses dados dentro de uma certa família de formas. Então, por exemplo, vai dizer, isso aqui é uma cadeira, né? E aí, esse dado vai influenciar como essa rede de encoder preditor vai criar a função implícita, porque está usando dados parciais, mas está usando o conhecimento de que aquilo pertence a uma família de formas. Então, isso no fundo é um pouco parecido com o que a gente viu no começo, que você tem aquele código latente, só que aqui não é bem isso, quer dizer, você tem esse condicionamento que é dado por um classificador, né? E aí a rede, ela é mais ou menos assim, quer dizer, você tem aqui os dados volumétricos, né? E você vai passar isso nessa rede que faz classificação e numa rede que vai fazer esse encoder decoder, né? Mas ele vai levar em conta nisso os dados da rede de classificação, e aí quando ela reconstruir aqui, ela vai reconstruir fazendo, completando as partes dessa forma, né? Então, para isso, o que ele vai explorar? Ele vai explorar exatamente um conhecimento prévio que tem a ver com a classificação, então imagina que você tem um banco de dados que você usou para treinar esse classificador aqui, que é um prior, né? E aí, você usando essas informações aqui, né? Que você vai juntar, você vai completar o resultado, levando em conta os dados que vêm do prior que estão associados com a classificação, né? Bom, então, isso, assim, é um resumo da parte básica, de 3D Deep Learning para superfícies implícitas, né? E aí, eu queria agora falar do estado da arte, que eu não vou falar aqui no curso, mas eu quero que vocês tenham consciência de que tem uma revolução em progresso, né? Nessa área, que a gente chamou aqui de Deep Implicit Revolution, né? E, na realidade, de fato, né? Quer dizer, isso aí foi objeto de estudo, né? No verão desse ano, janeiro e fevereiro, eu montei um grupo de estudos, né? Exatamente para estudar isso, porque tinha muita coisa aparecendo. Em 2020, né? Se você for olhar aqui, né? Esses quatro trabalhos aqui são exatamente os trabalhos que a gente analisou nessa aula, né? Isso foi em 2019. Agora, em 2020 e 2021 apareceram muitos outros trabalhos, não só esses aqui, mas muitos outros, né? Que realmente estão revolucionando a área, né? E aí a gente fez esse grupo de estudos e eu dividi, assim, os trabalhos, né? Em quatro gerações, né? E foi mais ou menos assim que eles apareceram, quer dizer, o que a gente estudou na aula de hoje foram os modelos, né? de redes neurais para superfícies simplícias de primeira geração, né? E aí a característica desses modelos é que é uma função global do espaço ambiente inteiro, quer dizer, a rede, ela está aprendendo, né? Uma função que é do espaço todo, ela aprende de uma vez, né? Aquela função e aquela função do espaço todo. Isso tem muitas vantagens, mas tem algumas questões que é o seguinte, você não consegue, assim, para coisas muito complexas, que tem muito detalhe, essas redes não dão conta desses detalhes todos, né? E aí, para você poder dar conta desses detalhes todos, tem algumas abordagens que você pode usar, quer dizer, uma é você usar uma abordagem que você vai ter as funções implícitas são locais e você combina elas, né? Então, é até uma coisa global, né? Mas, ainda assim, é uma função implícita contínua, né? Um exemplo disso, como eu falei, seria, por exemplo, você ter uma representação que fosse dada por um modelo CSG, né? Então, o modelo CSG, né? Você tem várias funções que você combina numa álgebra, né? Que é para operar em cima de conjuntos de pontos, né? E, de fato, aqui tem um desses trabalhos aqui, né? Esse do Jeff Hinton, né? E esse do Rao Zhang, né? Exatamente usam descrições CSG, Selanmo Convex Decompositions e Binary Space Partitions, né? Ou você pode também, né? Quer dizer, colocar uma estrutura, né? Aonde você vai usar blobs, né? Então, esse trabalho do Funkhose, ele usa isso, né? E você pode até ter coisas mais gerais misturando redes de convolução, locais com redes totalmente conectadas, de maneira local, né? E aí, assim, essa terceira geração, né? Ela foi muito importante, porque tem duas coisas que apareceram aqui, tanto na terceira e na quarta geração, para você, assim, capturar mais detalhes, né? Então, tem todo um estudo que eu não vou falar aqui no curso, mas, assim, de estudar essas redes que, em geral, são redes totalmente conectadas, não usam estrutura de convolução, e, além disso, são para representações extrínsecas, né? Que elas têm uma característica que elas tendem a suavizar, né? Então, quando você usa o modelo local, você compensa para isso, né? O modelo global, como eu falei, assim, quando os modelos, as superfícies têm muito detalhe, ele vai suavizar a superfície, né? Mas, uma maneira de lidar com isso é você, na realidade, usar uma transformação na rede que você faz com que ela capte detalhes, né? E isso é chamado de Fourier Fitcho Mapping, eu não vou falar sobre isso aqui no curso, mas, assim, o fato é que esses modelos de terceira geração e quarta geração, né? Eles usam esse Fourier Fitcho Mapping para pegar detalhes e, além disso, né? Eles exploram outras propriedades de modelos implícitos para você ter resultados melhores. Por exemplo, os modelos de terceira geração, eles, na função de perda, eles colocam não só o valor da função, mas eles colocam o gradiente da função para você realmente estar reconstruindo a função de distância que está associado com a equação econal, né? E esses modelos de quarta geração, eles fazem uma coisa totalmente volumétrica que eles assumem que você vai aprender a rede a partir de imagens usando, a gente vai falar isso aqui mais para frente no curso, né? Técnicas de reconstrução, né? Volumétrica, né? Que você vai aprender não só a reconstrução da geometria, mas também você vai capturar o campo de iluminação associado com aquele modelo 3D, né? Então, você vai capturar como ele reflete a luz nas várias direções, né? Então, de uma certa maneira, ele está capturando uma superfície implícita associada a um campo de iluminação, né? Então, assim, se vocês tiverem curiosidade de ver um pouco mais sobre isso, né? Aqui tem a página do curso, né? Onde que a gente usou como base para essa pesquisa, né? Eu vou botar o link dessa página no site do curso. Então, você vê que aqui, para cada trabalho desses, assim, a gente colocou tanto o artigo quanto vídeos, né? Que explicam como é, né? E tem, assim, em particular, o Alisson, mais para frente, né? Ele vai mostrar, né? Porque esse NERF, né? Que é esse Neuro Agence Field, né? Que é o NERF, foi, assim, o início de uma revolução, né? Que exatamente está reportado aqui nesse blog, né? The NERF Explosion. E por causa disso, até pelo impacto que teve, né? Ele foi implementado no PyTorch 3D, né? Então, o Alisson, mais para o final do curso, vai mostrar isso, né? E falar disso. Então, fica essa referência para vocês. Vocês podem seguir os links aqui, né? Quer dizer, tanto, por exemplo, para os sites. Isso aqui é o website do NERF. Com os resultados, você vê que tem resultados impressionantes, né? E é um pouco o que a gente falou, ele aprende uma função implícita, né? Mas usa implicitamente traçado de raios, Usa o método volumétrico aqui, né? E a função que ele aprende, né? É, na verdade, uma função que depende dos pontos do espaço ambiente, mas depende das direções. Então, ele está aprendendo o campo de iluminação, né? E a saída vai ser exatamente essa densidade que seria o valor da função implícita, né? E é uma radiância, né? Dado por RGB, né? Que depende da direção. depende, né? Então, é muito poderoso, né? E, além disso, tem, né? Esses dois, esse blog aqui que fala bastante disso e dá uma visão geral, assim, né? do Frank Delawé. Então, quem tiver curiosidade pode olhar aqui, né? Nessa página do... que a gente usou para o curso de leitura, né? Para esse grupo de estudos que a gente fez no verão, né? Bom, então, com isso, eu termino a aula e vou descompartilhar aqui a minha tela.